A pergunta é, por que saiu? Se na casa do pai ele tinha tudo o que ele precisava Até os empregados tinham comida de sobra Imagina os filhos Algumas pessoas vão dizer, burro Saiu da casa do pai Não precisava, por que saiu? Quando nós deixamos coisas entrarem no nosso coração Roubarem o nosso coração Essas coisas tomam as decisões por nós Proteja ele Porque o coração, ele pode tanto te jogar Para baixo, as coisas que estão no coração Quando podem te levar Para frente Guarda o coração Mostrei que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15 Lucas 15 Verso 1 Glória a Deus Lucas 15 Todos acharam e amém? Todos os publicanos E pecadores Estavam se reunindo para ouvi-lo Mas os fariseus e os mestres da lei O criticavam Este homem recebe pecadores E come com eles Então Jesus lhe contou Esta parábola Tá bom Senhor Deus Essa é a tua palavra Pai Falar os nossos corações Nesta noite Ministra em nós E através de nós Nós estamos expostos A receber o teu evangelho A tua palavra Nos nossos corações Que traz uma convicção Dos nossos pecados Um arrependimento E uma mudança de vida Pai Nos muda Pai Nos molda Conforme a tua palavra Nos usa nesta noite Queremos ser constrangidos Pelo teu Espírito Santo No nosso meio Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Meus irmãos Eu quero pregar uma mensagem Sobre o tema Dentro de casa Mas longe do Pai Dentro de casa Mas longe do Pai Os fariseus Questionavam Jesus Por ele se associar Com pecadores e publicanos Não entendendo O verdadeiro propósito No qual o filho do homem Tinha vindo E Jesus então Conta três parábolas O evangelho De Lucas O capítulo 15 Ele fala a respeito De perdidos Ele Esse evangelho Essas três parábolas Elas foram para Para os mestres da lei Os religiosos Então Jesus primeiro Conta uma parábola Ele diz assim Qual de vocês Que tiver cem ovelhas E perder uma delas Não deixa as noventa e nove Guardada Ou no deserto E volta Para encontrar a ovelha Que estava perdida Quando encontra Traz de volta Sobre os seus ombros Chama seus amigos e vizinhos E faz uma festa Porque encontrou a ovelha Que estava perdida Um pecador Que se arrepende Feito festa nos céus Muito mais do que Noventa e nove justos E ele conta Uma segunda parábola Uma mulher Tinha dez moedas Dez dracmas Então ela perde uma E ela acende uma candeia Varre a casa E procura com muito Muita diligência Até encontrar a moeda De grande valor A dracma Que estava perdida E quando ela encontra Ela chama suas amigas E vizinhos Então ela faz uma festa E comemora E ele conta A terceira parábola Que é sobre essa Que eu quero Compartilhar com você Nessa noite Que também fala A respeito de perdidos Mais conhecida Como a parábola Do filho pródigo Essa parábola Fala a respeito De dois filhos perdidos Lucas capítulo 15 A partir do verso 11 Vai dizer assim Um homem tinha dois filhos E o mais novo Disse ao seu pai Pai eu quero a minha Parte da herança Então ele repartiu A sua propriedade Entre eles Não muito tempo depois O filho mais novo Reuniu tudo o que tinha E partiu para uma Região distante Então ele começou A gastar os seus bens Vivendo irresponsavelmente Depois de ter gasto tudo Houve uma grande fome Em toda aquela região E ele passou A ter necessidades Então ele foi empregar Segundo os cidadãos Afim de cuidar de porcos Desejava ele comer Da comida que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava Nada Então ele caindo em si Disse Quantos empregados De meu pai Tem comida de sobra E eu estou aqui Morrendo de fome Vou me levantar Vou voltar para o meu pai E vou dizer Pai Eu pequei contra os céus E contra ti Já não sou mais digno De ser chamado Teu filho Trata-me pelo menos Como dos teus empregados Então ele se voltou E o seu pai O avistou de longe E correu para o seu filho E o abraçou E o beijou E o filho disse Pai Eu pequei contra os céus E contra ti Eu não sou digno De ser chamado Teu filho Mas o pai disse Depressa Tragam a melhor roupa E vistam nele Coloquem um anel Nos seus dedos E calçado nos seus pés Matem um novilho gordo Vamos fazer uma festa Vamos fazer uma festa E comemorar Porque esse meu filho Estava morto Voltou à vida Estava perdido E foi achado E começaram a Festejar Então o filho Mais velho Estava no campo E quando ele voltou Ele ouviu O som de música E ele perguntou Para um dos servos O que está acontecendo E eles disseram O teu irmão Voltou São e salvo Então o teu pai Mandou matar um novilho Fazer uma festa E o filho Ficou irado E recusou Entrar na casa Então o pai Saiu da casa Foi para o lado de fora E chamou o filho E o filho disse Olha pai Todos esses anos Eu tenho trabalhado Para você Como um empregado E o senhor Não me deu nada Para eu matar E comer com os meus amigos Mas esse teu filho Que gastou tudo Com eletrizes O senhor manda Matar um novilho Cevado para ele E o pai disse Filho Você não entendeu nada Tudo que eu tenho É teu Pois esse teu irmão Estava morto E foi encontrado Estava perdido E foi Achado Amém? Jesus conta para eles Três parábolas E esta terceira parábola De verdade Ela fala a respeito De dois filhos Que estavam perdidos O primeiro Ele se perdeu Numa rebeldia Numa rebeldia Num indonismo Num desejo Dos seus próprios prazeres Das suas próprias vontades Então ele decidiu Sair de casa Para uma terra distante Viver do jeito Que ele queria E viveu irresponsavelmente Gastou de qualquer jeito Explicitamente Ele mostrou Que ele estava longe Já o segundo Estava perdido Por um moralismo Ou talvez Por um legalismo Ele continuou Dentro de casa Mas seu coração Distante do pai Sem entender O verdadeiro propósito Pelo qual ele estava Dentro de casa E quando ele demonstrou Que ele tinha compaixão Que ele tinha amor No seu coração Quando ele precisava Demonstrar Que ele de verdade Entendia O propósito De filho E qual a atitude Do pai Ele não demonstrou Ele não reconheceu Então ele cirou Pelo retorno Do seu irmão E não entendeu O verdadeiro propósito Do filho O verdadeiro propósito Bom gente Essa mensagem De verdade É uma mensagem Um tanto quanto Dura Confrontadora E nada fácil Porque ela é uma mensagem Que vem confrontar Ao meu e ao seu coração Nessa noite A respeito De qual evangelho Nós estamos vivendo Ou será que nós vivemos Pelo evangelho As boas novas De Jesus Cristo Que trouxe salvação Para o perdido Talvez alguns de nós Hoje sejamos Como o irmão mais novo Estamos distantes Estamos longes Vivendo de qualquer jeito O pecado já tanto faz Para nós E não reconhecemos mais A frieza espiritual A distância A distância do Pai Já está em nossas vidas De forma que nós Reconhecemos isso E vemos isso Ou talvez hoje Nós nos encontramos Como o irmão mais velho Que frequentamos a igreja Que estamos na igreja Que vivemos anos Com o Senhor Até cargos Nós possuímos Mas os nossos corações Estão inclinados Muito mais A cumprir uma regra Uma tabela Uma rotina Na qual nós já nos acostumamos Do que de verdade Ter um relacionamento Com o Pai Como Deus Está na mim E na sua vida Qual o nosso nível De conhecimento De quem Deus é E de quem de verdade Deus é Para mim E para você Se as pessoas Ao olharem para nós No dia a dia Conseguem ver O amor de Deus Transparecendo Resplandecendo Através da minha E da sua vida Se nós conseguimos Até hoje Sentir amor Pelos perdidos Vontade de alcançar Aqueles que ainda Não conhecem Esse evangelho verdadeiro Que um dia Nos alcançou Que um dia Nos resgatou Esse evangelho Que nos tirou Das trevas Que nos tirou Do mundo de pecado Que nos trouxe Para a sua luz E hoje Nós somos Esses Que somos A luz do mundo O sal da terra Não aqueles Que vivem De qualquer jeito Mas nós somos Alguém que Onde estamos Nós desejamos Pregar desse evangelho Desse amor Vivemos a nossa vida Normal Porque nem todos Foram chamados Talvez Para ter um clero Para ter um cargo Religioso Mas onde estamos Seja você um empresário Seja você um estudante Seja você uma dona de casa Você é Um verdadeiro cristão E você fala Do amor de Jesus Dentro da sua casa Jesus é resplandecido Através da minha e da sua vida Na sua vida ordinária Quando lava uma louça Quando faz um jantar Para a sua família Com amor Quando você trata Sua esposa Com fidelidade Com honra Com lealdade Quando você educa Os seus filhos E traz amor Para eles E você entende Que evangelho Não é aquele Que você fica De segunda a segunda Dentro de uma igreja Cheio de cargos Cheio de função Voltando sua roupa bonita Seu terno gravata E mostrando Para as pessoas Que agora você está Algalgando Lugares de posição Dentro de uma igreja Não Que você é um cristão De verdade Que ama servir o perdido Que ama servir sua família Que ama pregar Do amor de Jesus Que traz as pessoas Para Cristo É esse evangelho Que nós precisamos viver Aleluia Me desculpe irmão Mas eu sou evangelista E eu amo Falar do amor de Jesus Talvez As pessoas Uma vez uma pessoa Me falou assim Pastor Você é evangelista Você tem esse dom De ganhar as pessoas Para Cristo Eu fiquei tentando Procurar na Bíblia Onde é que estava o dom De ganhar as pessoas Para Jesus Porque isso não é um dom É um mandamento Amém Ide por todo mundo E pregue o evangelho A toda criatura Seja você pastor Seja você evangelista Profeta, mestre, apóstolo Seja você o que for Seja você o empresário Pregue o evangelho A toda criatura Esse evangelho Que nos alcançou um dia Que te alcança Que te ama O evangelho da graça Que te perdoa Os seus pecados Que reconhece você Por aquilo que de verdade Você é Não por aquilo que você tem Esse evangelho Que ama Que entende Que nós somos servos Esse dia eu preguei Essa igreja Eu vou falar Eu preguei essa igreja Numa mensagem Troquei Eu preguei essa mensagem Numa igreja Essa igreja Estava comemorando 25 anos Eu preguei Essa mesma mensagem Irmãos mais velhos No final Um irmão me procurei E falou assim Pastor 20 anos de igreja Eu nunca ouvi Uma mensagem como essa E aquilo me confrontou também Eu fico pensando Como assim Então o que nós estamos pregando Agora nesse altar Nessa igreja Nós pregamos o evangelho Nós queremos viver Esse evangelho A nossa igreja É uma igreja Que tem a Bíblia Que vive a Bíblia Que vive a palavra de Deus Amém Se você ouve ao contrário Porque você não conhece Então a igreja Que você faz parte Que você é membro E que você Congrega Junto com seus irmãos Hoje eu fiquei muito feliz Porque a abertura das Olimpíadas Quis banalizar A Santa Ceia E hoje eu vi Uma atleta de verdade Uma menina de Deus A Raíssa Leal Eu fico feliz Porque eu já fui skatista também Então quando eu vejo Uma menina Alcançando medalha de bronze Em Libras Não sei se a galera Da Libras está aqui Está aqui a galera Falando Jesus é o caminho A verdade E a vida Para o mundo Do mundo todo Falando Ele é o caminho Os outros São só parede Meu irmão Mas Jesus É a única porta Os outros São só precipício Mas Jesus É a única ponte Aleluia Ele é o Evangelho Que nós amamos Vivemos Pregamos Todos os dias O Evangelho De Cristo Jesus Aleluia Senhor A parábola Dos dois filhos Perdidos Nos ensina Que o amor de Deus É um amor Incondicional E que Ele deseja Que todos Tanto os rebeldes Quanto os legalistas Moralistas Encontrem O caminho de volta Para casa Para um relacionamento Restaurado Com Ele Com o Pai Bom Alguns pontos São importantes Se nós falarmos aqui A respeito dessa parábola A primeira delas É que Os seus corações Já haviam partido Já haviam partido Antes mesmo Dos seus pés Cruzarem a porta Isso é muito forte Os seus corações Já estavam distantes Antes mesmo De eles saírem Porque Quando Dentro de casa Eles não entenderam O Pai Que eles tinham O amor do Pai Cristo estava com eles No meio deles Falando para eles Sentando com os pecadores Porque Ele falou O Filho do Homem Veio para salvar O que se havia Perdido E eles não entenderam Os religiosos Não entenderam E eles eram Os irmãos mais velhos Representados nessa parábola E os pecadores Que Jesus sentava A mesa Eram os irmãos Mais novos Estavam longe E eles não entenderam isso Porque os seus corações Estavam distantes E Ele fala O Filho mais novo Procurou seu Pai E disse Pai Eu quero a minha parte Da herança Porque eu estou partindo Eu estou indo Eu vou embora Ele não procurou o Pai Para dizer assim Pai Eu estou pensando isso aí Veio coisas no meu coração Eu estou tendo desejo Pelas coisas do mundo Pai sabe Eu estou desejando Coisas lá de fora Não Ele já tinha tomado Uma decisão No seu coração Ele só comunicou Para o Pai Algo que já estava decidido Eu estou indo Embora Porque o seu coração Já havia partido Muito antes De Ele sair com seus pés E as vezes Nós somos assim Aos pouquinhos Nós vamos esfriando Resfriando Deixando de ter Um relacionamento com Deus Já não oramos mais Já não conseguimos mais Meditar na Bíblia Nas Escrituras Já não conseguimos mais Receber o amor do Pai E quando viemos à igreja As mensagens Não tocam mais Nos nossos corações Ficamos olhando No celular Ou no relógio Para ver que hora que acaba Ou reclamamos Dizendo que o culto foi chato Ou que talvez hoje Só teve batismo E aí eu não fico feliz Porque tinha mais de 100 Quais 200 pessoas Sendo batizadas Eu reclamo Porque o culto demorou E eu fico pensando Como assim? A gente precisa fazer festa A gente precisa se alegrar Eu estou na igreja Há 20 anos Estou há 20 anos E eu venho Como um cristão Na minha cadeira cativa E reclamo Enquanto eu preciso Trazer alguém para Jesus E quando eu trago um irmão Eu fico feliz Porque hoje Eu trouxe alguém para Jesus Talvez a palavra Não foi para mim Mas foi para ele Para alcançar ele Para restaurar a família dele Foi para o meu amigo Foi para o meu irmão Foi para aquele que estava distante É isso E quando nós entendemos isso A gente entende Que nós não somos irmãos Mais velhos Legalistas Moralistas Cheio de religiosidade Nos nossos corações O filho procurou o pai Para dizer que ele estava indo embora Ele já havia partido com o seu coração Muito antes dele partir de verdade Ele estava longe do pai E só percebeu isso Quando a distância física E as dificuldades Gritaram a ausência dele No seu coração Sabe quando que às vezes Nós percebemos Que estamos distantes de Deus Quando as dificuldades As dores Começam a gritar A ausência de Deus No nosso coração E nós percebemos Que estamos longe Tão longe A ponto de as dores Nos consumirem De verdade A pior dor Que a gente pode sentir É a dor da ausência de Deus Nos sentimos longe de Deus Por algum motivo Por um pecado Por alguma coisa Que nós cometemos Ou por decisões Próprias nossas Então ele Esteve distante É interessante Porque na maioria das vezes O filho reconheceu As coisas boas Da casa do pai Reconheceu o amor do pai Reconheceu isso lá fora No meio dos porcos Comendo a comida Que os porcos comiam As lavagens O resto de comida Comendo coisas podres Do mundo E quando ele estava Comendo coisas podres E viu que era podre Ele falou Quantos empregados De meu pai Tem comida de sobra E eu aqui Morrendo de fome Então eu preciso Me levantar Voltar para o meu pai E reconhecer Que eu pequei Contra os céus E contra ele E me arrepender Do meu coração Entender que o pai Não me julga O pai não me condena O pai não aponta O dedo para mim E me joga para baixo O pai não aponta Para um buraco No poço E diz Afunda mais aí Não Talvez você está aqui hoje Se sentindo longe Se sentindo frio E às vezes As acusações do diabo Estão gritando Nos seus ouvidos Falando que você Não tem mais jeito Que a sua família Não tem mais jeito Que as coisas Que você faz Não dá certo Então tudo que você Consegue olhar São para as suas próprias dores É para o fundo do poço E dizer assim Pai Eu estou longe Mas a primeira coisa É o reconhecimento Da distância Do pai E reconhecer E enxergar Que às vezes O que nós estamos comendo É podre E ter uma coisa Tudo que não vem Da mesa do pai É podridão Para a sua vida Amém? Tudo aquilo Que não vem Da mesa do pai É podre Para mim E para a sua vida Então hoje É noite De nós Nos arrependermos Hoje É noite De nós Reconhecermos E pedir perdão E dizer Pai Eu quero a tua presença Eu quero o teu amor Na minha vida Pai Eu quero voltar E reconhecer Que eu pequei Contra os céus Então ele Então ele decide Voltar Mas por que? Só quando ele Estava longe Ele reconheceu Que tinha errado Por que que às vezes Nós precisamos perder Para reconhecer Os nossos Erros Ou precisamos Não valorizar Para reconhecer Que as coisas Tem muito valor Para nós Por que? Se na casa do pai Ele tinha tudo Que ele precisava Até os empregados Tinha comida de sobra Imagina os filhos Então por que Que ele saiu A pergunta é Por que saiu? Algumas pessoas Vão dizer burro Saiu da casa do pai Não precisava Por que saiu? Porque ele deixou Coisas entrarem No seu coração E fazer ele Tomar a decisão De sair Quando nós deixamos Coisas entrarem No nosso coração Roubarem o nosso coração Essas coisas Tomam as decisões Por nós Por isso que Salomão Na sua velhice Em provérbios Capítulo 4 Verso 23 Ele vai dizer Sobre tudo que você tem Para guardar Guarda o teu coração Porque dele depende Toda a tua vida Algumas versões Vão falar assim As fontes da vida Guarda o coração Guardar no sentido De blindar De proteger Proteja ele Porque o coração Ele pode tanto Te jogar para baixo As coisas que estão No coração Quando podem te levar Para frente Então as coisas Entraram no coração dele E o fizeram Tomar a decisão De sair Então ele olhou Para as coisas Lá de fora E se iludiu Achando que aquilo Que tinha lá fora Da casa do pai Era melhor Do que a casa do pai E aí ele perdeu Como diz os jovens Deu ruim Deu bem ruim Para ele Quando ele estava fora Ele perdeu Eu lembro que Nos anos 80 Tinha uma propaganda De cigarros Os irmãos vão lembrar Que um cowboy Subia em um cavalo Fumava um cigarro Tirava seu chapéu E demonstrava felicidade Vocês lembram disso? Nos anos 80 Fumar cigarro Era sinal de poder Bom Nos outdoors Tinha aquela propaganda Na televisão Tinha propaganda Nos jornais Tinha propaganda Só que Alguns anos depois Aquele mesmo cowboy Morreu de câncer No pulmão Por causa do cigarro Só que a propaganda Não mostrou isso Não mostrou Sabe por quê? Porque o mundo É uma mentira Me vendida como verdade E Jesus É uma verdade Que muitas vezes É me apresentada Como mentira Mas ele sim É o caminho A verdade E a vida Cristo Jesus Não existe outro caminho Não existe outra felicidade Não existe outra coisa Que você possa buscar Desejar Querer Que não seja na presença dele Não existe Meu irmão Não existe É igual aquele sonho Acho que eu já contei Mas eu vou contar de novo O homem teve um sonho Que ele foi para o céu É um sonho, tá? E quando ele estava Chegando no céu O anjo estava levando ele para o céu Ele estava chegando Nos portais do céu Estavam fechados Naquele sonho dele Ele olhou para baixo Ele viu uma nuvem preta Com pessoas festejando Dançando Ele olhou e falou assim Nossa Perguntou para o anjo O anjo Que lugar é aquele? O anjo assim Que lá é o inferno Ele diz O quê? Eu me separei Minha vida toda Cumpri regras Para não ir para o inferno E eu estou olhando O inferno Parece ser bem Legal Tem pessoas felizes Dançando Com micro roupas Com bebidas Eu quero ir para lá O anjo falou assim Para ele Tudo bem Você tem um livre-arbítrio Voltou Estava descendo no inferno Ele já pensou Vou festar Tudo que eu não festejei Passou direto Daquela duvem Caiu lá no caldeirão Do diabo Fogo Choro Ranger de dentes Aquele cara horroroso Da frente dele Com a camisa do Flamengo E ele Os irmãos gostaram, né? Estou brincando É porque o único jeito De um vascaíno Rido flamenguista É Mas o meu time Está melhorando Então Ele perguntou Para o diabo Ei Que lugar é esse Meu Deus O diabo Falou assim Para ele Ei Como assim? Isso aqui é o inferno Ele O quê? Mas E aquela nuvem lá As pessoas dançando Felizes Aí o diabo Ah Aquele é meu departamento De marketing Minha equipe De propaganda Contratei eles Para dar um up Aqui no inferno A meio para baixo Os cristãos Estavam, né? Aí eu contratei eles Para fazer um marketing digital Aí Uma publicidade É E a gente cai, né? E a gente compra Como se fosse verdade Foi o que o filho fez Comprou Como se fosse verdade Meu irmão Deixa eu te falar uma coisa Não importa Quão distante você esteja Que a graça de Deus Não possa te alcançar A questão é Quão distante Você está Para reconhecer Que você está distante E se arrepender E voltar Porque se você está feliz Com a sua distância Toma cuidado Porque essa felicidade É mentirosa Ela está te enganando Uma hora Você vai reconhecer isso Uma hora Reconheça E pode ser tarde Esse reconhecimento Então É preferível reconhecer Entender E voltar Para a casa do pai E voltar Bom O filho volta Para a casa do pai Bom Aqui reflete Que de verdade A graça de Deus Precisa nos alcançar Mas para isso Você precisa Tanto filhos mais velhos Irmãos mais velhos Quanto irmãos mais novos Reconheça Que o pai Está na casa Reconheça A presença Do pai Entenda que você ser É mais importante Que você ter Você ser um filho É mais importante Que você ter as coisas De um filho Porque Quando ele perdeu tudo Lá distante Ele não perdeu algo Que o pai deixou No coração dele Ele não perdeu O seu legado Legado Não é aquilo Que o pai deixou Para o filho ter Legado É aquilo Que o pai deixou Para o filho Ser Porque as coisas Da herança O filho perdeu Mas o legado Ficou para sempre No coração dele De amor De misericórdia De compaixão Isso ele não perdeu E isso de verdade É que o pai Tem quando nós Reconhecemos Que somos Filhos Filhos de um Deus Amoroso Porque no mundo Na maioria das vezes O valor está Naquilo que você tem Quando você perde Algumas coisas Cadê os seus amigos Cadê as pessoas Porque quando o filho Tinha dinheiro Tinha a sua herança Talvez ele estava Rodeado de amigos Mas quando ele perdeu tudo Os amigos foram Todos embora E não tinha mais ninguém No mundo aí fora O valor está Naquilo que você tem Mas na casa do pai O valor está Naquilo que você é Em quem de verdade Que você é No seu coração De filho E o pai deixou De verdade Um legado No coração deles Eu quero ler Duas passagens Para vocês Para nós orarmos Porque o meu tempo É curto Efésios capítulo 2 Verso 8 Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem de obras Para que ninguém Se glorie Filipenses capítulo 3 Verso 7 e 8 Mas o que para mim Era ganho Reputei como perda Por causa de Cristo Na verdade Tenho também Por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual Sofri A perda De todas as coisas E as considero Como escória Como lixo Para ganhar A Cristo Para ganhar A Cristo Tim Keller Vai dizer assim Nosso coração Sempre estará buscando Algo para se agarrar Para se definir Para se assegurar E se não é Deus Sempre será algo menor Sempre será Algo menor Como está o seu coração Como está O meu E o seu coração Na casa do Pai Distante Frio Ou talvez Com desejo De estar mais perto do Pai Se talvez nessa noite Você está ouvindo Essa mensagem Essa mensagem É uma mensagem Extremamente evangelística E de verdade É para Confrontar Os nossos corações Talvez não é uma mensagem Que te fala Sobre coisas Que você vai ganhar Talvez não é uma mensagem Que te dá Algumas dicas Sobre algumas coisas Que você precisa fazer Para ter uma semana melhor Não É uma mensagem Que fala de coisas Que você precisa perder Que fala de coisas Que você precisa deixar Diante do Pai É uma mensagem Que de verdade Quer levar o meu E o seu coração Para mais perto dele Eu lembro que no passado Um dia eu estava pregando Aqui para os jovens Uma sexta-feira à noite Eu desci pensando assim Nossa Que mensagem boa As pessoas riram As pessoas riram Se alegraram Choraram Ficaram felizes E eu desci todo orgulhoso Daquela mensagem E quando eu cheguei No meu gabinete O Espírito Santo Me perguntou Quantas pessoas hoje Se eu voltasse agora Elas seriam salvas Com a tua mensagem E eu fui confrontado Por aquilo Eu fui confrontado Quantos de nós Ao final desse culto Podemos ter a convicção Nos nossos corações Ou que estamos ouvindo Você que está ouvindo online E ter a convicção No seu coração Que se Jesus voltar agora Se qualquer coisa acontecer Você tem a sua salvação Em Cristo Jesus Quantos de nós Ou talvez Viemos à igreja Apenas para ter alguma coisa Ou talvez Viemos à igreja Porque estamos precisando De alguma coisa E deixa eu te falar uma coisa Isso não é errado Você vir Por motivos Por demandas Que talvez Aconteceram com você Não é errado Vir por essas coisas Não é errado Errado é quando Nós permanecemos Por essas coisas Errado é quando Essas coisas Roubam o lugar de Deus No nosso coração Porque quando Essas coisas Roubam o lugar de Deus No nosso coração Quando nós não temos Nós vamos embora também Ou quando nós temos Nós só falamos assim Já consegui o que eu queria Agora não preciso mais de Deus O meu filho tem 14 anos E eu fico pensando Quando o meu filho Chegar nos 20 anos de idade 21, 20 e poucos anos Ele chegar para mim E falar assim Pai, agora estou indo embora Porque eu não quero mais ficar aqui Dar a minha parte Que eu quero E eu estou partindo do meu jeito Eu fiz até agora Tudo certinho Eu tive cargos Eu tive função Eu fui todas as semanas Porque eu disse para mim mesmo Olha, meu domingo não é o mesmo Se eu não for na igreja Mas meu coração estava longe Não Eu quero estar perto Da tua presença Pai Quando eu for na igreja Eu não quero só ir sozinho Eu quero levar um amigo comigo Eu quero orar por minha família Eu quero na hora do louvor Entregar meu coração Rasgar meu coração Em adoração a ti Eu quero que a palavra Que seja pregada Seja uma palavra Que me confronte A ponto de me mudar De me fazer uma pessoa melhor De me fazer Estar mais perto do Senhor Entender que as coisas terrenas Elas passam Elas vão Mas a tua palavra Não passará Aleluia Jesus Eu quero que você se coloque de pé Se coloque de pé Meu irmão Os filhos não compreendem Completamente o amor E a graça do pai Um vê O pai como meio Para obter coisas O outro vê A obediência como um fardo Jesus nos chama A um relacionamento Profundo com o pai Como filhos amados Não como servos Ou estranhos Mas como filhos Porque pela graça Nós somos salvos Galatas capítulo 4 Verso 6 Diz assim E porque vocês são filhos Deus enviou o espírito De seu filho Aos seus corações Do qual clama Abba Pai Assim vocês não são Mais escravos Não Mais filhos E porque vocês são filhos Deus também Os tornou Herdeiros Você é filho Você é filho Você é filho Eu sou filho A sociedade prega Algo muito pesado Coloca um fardo Muito pesado Sobre os nossos ombros Exigindo aquilo de nós Que nós não somos Exigindo coisas de nós Que a gente não consegue ser E as vezes nos cobramos Por isso Por não conseguir ser Um esposo Um marido Uma mulher melhor Por não conseguir ser Aquele empresário Milionário Que está lá na rede social Por não conseguir Ser nota 10 No colégio Na faculdade Porque é isso Que se prega Uma perfeição Porque você tem que ser Como está lá Se você não for Como está lá Você é medíocre Mas o pai Mostra de verdade O nosso valor Por aquilo que nós somos Antes de sermos Pais Mães Cônjuges Estudantes Estudantes Empresários Antes de ser Pastores Líderes Melhores Precisamos ser Filhos Melhores Filhos Melhores Então ele diz Pai Eu peguei Contra os céus E contra ti Eu não sou Digno De ser chamado Teu filho Mas o pai Disse Jesus estava Falando aquilo Para eles Porque eles Representavam Um irmão mais velho Que não é o irmão mais velho Que o pai espera Nós estávamos Perdidos Em nossos pecados Mas o nosso irmão mais velho Disse assim Eu vou lá pai Eu vou resgatar Os meus irmãos perdidos A Bíblia diz que Bom, naquela época Eu estava estudando Lendo um pouco mais sobre isso O pai repartiu A herança entre eles Então significa que o pai Não tinha mais recursos Já tinha entregue aos filhos Normalmente O filho mais velho Que era o herdeiro O primogênito Recebia dois terços E o filho mais novo Um terço O filho mais novo Recebeu um terço Da fazenda Da herança De tudo E gastou tudo Então o filho mais velho Ficou com dois terços Ficou ainda com a sua herança Que talvez ainda Não tinha sido entregue Para ele Mas já era dele O pai Não tinha os recursos Necessários Para ir buscar o filho Não podia ir Buscar o filho Mas o O irmão mais velho Podia Podia ter dito Para o pai Pai O meu irmão Está longe Eu ouvi falar Que ele está gastando Tudo com meretrizes Que ele está perdido Que ele está no meio Dos porcos Pai Mas deixa Pai Eu vou lá Buscá-lo Eu vou resgatá-lo Porque esse de verdade É o irmão mais velho Não o que condena O que julga O que aponta O erro do irmão Que condena o seu pecado Porque é diferente do dele E diz Ele senta à mesa Com pecadores E se associa com eles Não era esse Que Jesus esperava Mas o verdadeiro Irmão mais velho Que veio Que não somente Entregou tudo que tinha Mas entregou Sua própria vida Para nos resgatar Entregou sua própria vida E nos resgatou E nos trouxe de volta Para casa E disse Pai Tetelestai Está consumado Tetelestai Tem três significados Para os judeus Antigamente O primeiro significado É Ele tem uma dívida Então quando alguém Lá e quitava Sua dívida Era colocado um carimbo Dizendo Tetelestai Está pago A dívida está quitada Tetelestai Também tinha um significado Do tipo Quando o imóvel Era comprado E antes do imóvel Ser quitado O imóvel Só poderia ser usado No fluido Quando ele era quitado Então na quitação Do imóvel Diz assim Tetelestai Eu já posso morar Nessa casa Segundo significado E o terceiro significado É Tetelestai Ele não será mais condenado Porque eu O resgatei Tetelestai Eu o resgatei Paguei a dívida dele E preparei uma morada Eterna Para eles estarem Tetelestai O filho mais velho Nos alcançou O filho mais velho Resgatou Eu e você Os irmãos mais novos E hoje Eu e você Somos Esses irmãos mais velhos Que também vamos lá Resgatar Os nossos irmãos Mais novos Que estão distantes Aleluia Feche os seus olhos Nessa noite Feche os seus olhos E aí E aí